Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria! Para quem não me conhece, eu sou a Mara, sou católica tradicional, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Gente, enfim, é difícil começar esse vídeo, porque são muitas informações, são muitas coisas que eu quero falar aqui nesse vídeo. E eu tinha que fazer esse vídeo, porque eu acredito que seria até uma injustiça contra Deus, se eu não fizer esse vídeo. Porque as maravilhas de Deus devem ser proclamadas, é assim que eu acredito. A gente tem que agradecer a Deus pelas graças alcançadas, pelos milagres, até por Deus ser paciente com a gente. Então, eu precisava fazer esse vídeo. Então, em meu vídeo anterior a esse, há algumas semanas atrás, enfim, eu fiz um vídeo, alguns dias atrás, onde eu falei que eu fiz uma cirurgia, mas eu não expliquei exatamente que cirurgia foi, enfim. Então, nesse vídeo eu vou explicar a vocês o que aconteceu comigo, né? Enfim, no final, começando, tentando resumir aqui um pouquinho a vocês. Então, no final de junho, tá? Aliás, duas semanas antes de eu viajar pro Brasil, porque eu passei três semanas no Brasil, no meio de julho. Então, no final de junho, exatamente duas semanas antes de eu viajar, eu fiz uma biópsia na mama direita, no meu peito direito, porque eu fiz uma mamografia e não foi normal do lado direito. Então, a médica pediu pra eu fazer uma biópsia, né? Eu fiz isso duas semanas antes de eu viajar. Então, não foi normal. Não foi normal e isso me deixou preocupada e a médica também. E eu até pedi autorização pra viajar, porque eu disse assim, doutora, será que eu posso viajar? Olha, minhas malas já estão prontas e ela falando, não, você tem que fazer uma cirurgia, blá, blá, blá. E eu pensei, meu Deus, o que é isso? Porque ela achava que era câncer, né? Enfim, então, câncer de mama. Então, ela disse assim, você tem que fazer uma cirurgia. E eu disse, doutora, como é isso? Minhas malas estão prontas, eu vou viajar daqui a duas semanas. Então, eu viajei assim, preocupada, né? E até com medo de aumentar a coisa, né? E se fosse câncer. Enfim, então, eu viajei, passei ótimos momentos com a minha família em Fortaleza. Aliás, fiz alguns vídeos a respeito dessa viagem. Então, quando eu voltei, assim que eu voltei, voltei na sexta-feira. Na sexta-feira, eu já tava fazendo uma ressonância que a médica pediu. Que era um preparativo para a operação. Então, eu fiz essa ressonância na mama e também não foi normal. Não amostrou tumor, tá bem? Nem na biópsia amostrou tumor, mas amostrou umas células que não são normais. Então, aí eu voltei lá no médica e eu tive também uma consulta com a médica cirurgiã. Com essas duas médicas, né? Enfim. E a minha médica, ela disse assim, Mara, é certeza de ser câncer, é certeza. Olha, você vai fazer uma cirurgia agora e depois disso, provavelmente você vai fazer uma outra cirurgia. Dessa vez é para tirar tudo mesmo e fazer quimioterapia. Enfim, eu fiquei mesmo assustada, né? Não entrei em pânico, mas fiquei muito assustada com o que ela disse, né? Fiquei desanimada, enfim. Então, eu pensando, oh meu Deus, como eu vou fazer isso? Então, meu marido, ele até não pegou, como posso dizer, uma licença grande para cuidar de mim nessa primeira cirurgia. Porque a doutora disse assim, você vai fazer duas cirurgias, uma agora e depois outra. Aí o meu marido, oh, então vou tirar só alguns dias ali para cuidar de ti, Mara, nessa primeira cirurgia. Para assim ter mais dias, né? Uma licença maior para outra cirurgia. Aí ficou decidido assim. Aí eu disse, ok. Então, eu fiz essa primeira cirurgia, que foi há 10 dias atrás. Eu fiz a cirurgia da mama e ela tirou somente um pedacinho da mama, assim, bem pequenininho, para levar para análise no laboratório. Ela tirou ali como se fosse uma biópsia boa, bem detalhada, né? Olha lá. Então, tirou aquilo e levou para laboratório. Então, não tirou a mama toda, foi só um pedacinho. Então, o que acontece? Ontem, ontem eu fui para consulta com a médica que me operou, onde ela foi dar o resultado final dessa biópsia. E o que ela disse, gente? Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei com lágrimas nos olhos, assim, de felicidade. Como é importante a gente ter fé, né? E eu pedi tantas pessoas para rezar por mim. Eu quero agradecer a todas as pessoas que se rezaram por mim. Eu tenho medo de ser injusta em dizer nomes aqui e depois esquecer de alguém. Eu quero agradecer a toda a gente que rezou por mim. Então, o que a médica disse? Ela disse que não era câncer. Está entendendo? Não era câncer. Ela fez análise, fizeram análise nessas células e não foi. Então, não vou ser preciso fazer outra cirurgia, nem químio, nem nada disso, porque não foi câncer. Graças a Deus. Então, eu dou glória a Deus por isso. Porque a médica tinha certeza mesmo que era, entendeu? Mas, Deus é poderoso. Deus é mais poderoso que tudo. Então, o que eu quero dizer a vocês, né? Que tenho sempre muita fé, confiança em Deus, né? Acredite em Deus. Acredite no poder da oração. Muitas pessoas rezando um pelas outras, né? Então, isso é muito importante, não é? Eu queria até falar um pouquinho como foi a cirurgia, tá bom? Então, eu vou tentar resumir um pouquinho aqui. Então, no dia da minha cirurgia, aliás, foi no dia 2 de setembro, né? Então, meu marido não conseguiu entrar no hospital, porque não deixaram ele entrar. Só eu entrei lá e ele me deixou na porta do hospital. E eu fiquei tão triste, sabe? Porque eu fiquei totalmente sozinha lá, né? Sem acompanhante, sem ninguém. Então, eu fiquei bastante triste que ele não pôde entrar lá comigo. Então, ele foi logo pra casa, né? Me deixou lá e ficou aguardando o telefonema da doutora para dizer que a operação já estava feita e podia já me buscar. Enfim. Então, ele me deixou lá e eu fiquei lá, né? Levei a minha sacolinha, fiquei lá no hospital. Antes do hospital, antes da cirurgia, aliás. Então, me levaram por uma salinha, lá onde tinha uma médica e duas enfermeiras, né? Lá foi um procedimento cirúrgico, onde colocaram, assim, dois arames. Não foi nem alfinetes, dois arames na minha mama. Foi algo muito doloroso. E eu me lembro que tinha uma das enfermeiras que estava, assim, sussurrando, falando bem baixinho pra mim, versículos bíblicos, sabe? Ela falava baixo porque, né? Ninguém podia pregar a palavra de Deus, sei lá, no hospital. E essa outra médica que estava ali, provavelmente não é cristã. O nome dela, ela é chinesa, né? Provavelmente não era cristã, não sei. Enfim, então ela estava falando no meu ouvido, me consolando, falando de Jesus. E eu achei isso tão importante, eu achei que me serviu de grande consolo. Foi um sinal de Deus, sabe? Eu senti a presença de Deus ali comigo. Então, logo depois desse sinal de tortura, que foi uma tortura ali, nesses arames ali no meu peito, né? Então, depois disso, me levaram pra outra salinha, onde eu fiquei aguardando o homem da anestesia, né? Então, veio da anestesia e eu tive aquele apagão, né? Anestesia geral. Enfim, quando eu acordei da anestesia, gente, foi no momento que eu acordei. Não foi nem, assim, nem meia hora antes, nem cinco minutos antes. Foi exatamente, estava abrindo os olhos. E o rapaz ali que estava comigo, o meu enfermeiro, o atendente, não sei. Aí ele disse, olha você, você já pode ir embora, viu? Você pode se vestir. Aí eu disse, meu Deus! E eu, minha cabeça, né? Abrindo os olhos. Onde é que eu estou, né? Sabendo onde que eu está... Não, você já terminou a cirurgia. Você pode já se vestir. Seu marido, aliás, já está esperando você ali na calçada. O carro está ali, localizado ali, em frente ao hospital. E eu disse, meu Deus! Foi assim, rápido, né? Então, foi isso. Então, estou me recuperando em casa. Quero agradecer a todo mundo que rezaram por mim. Graças a Deus, não foi câncer, sabe? Então, mas o que eu peço dizer às mulheres é que, gente, faça mamografia. Faça mamografia. E faça os exames periódicos, né? Os check-ups. Isso é muito importante, né, gente? Então, e claro, ter fé. Ter fé em Deus, né? Mesmo que o médico dê um certo diagnóstico, né? Acredite em Deus. Acredite no poder da oração. Então, é isso que eu quero passar, essa mensagem de esperança e de fé a vocês. Nunca se desesperem. Nunca entrem em pânico. Deus é nosso pai, né? E a gente tem que ter muita esperança, tá bom? Então, essa mensagem que eu quero dizer aqui a vocês, tá? Meu testemunho de como foi minha cirurgia e tudo. Está tudo bem, graças a Deus. Então, fiquem com Deus e Nossa Senhora. Até logo, gente.